Vá de táxi, corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. Essa já é a terceira live promovida pela cantora nesse ano. Desta vez a escolha foi de ajudar uma instituição que faz um belo trabalho com os idosos na cidade. É um trabalho maravilhoso, o trabalho da Asilo Monsenhor Rocha. Eu sou aqui do bairro, então eu sempre acompanhei de perto. Então nesse momento, agora, é mais necessário ainda a gente estar junto deles. Então é isso, não tem nem o que dizer. O Asilo poder ajudar aí, para mim é um prazer imenso. A importância deles é gigante. O tema da apresentação será roda de samba e serão cantados grandes sucessos do gênero brasileiro. Ana Lígia pretende levar uma parte da gigantesca história dessa cultura para a casa da audiência. É levar para a galera em casa aí o passado e o presente do samba. Nós vamos dar uma viajada assim, vamos de cartola até crioulo. Tentar alegrar o pessoal e incentivar, né? Incentivar o pessoal a estar fazendo doação aqui para o Asilo. Assim que o evento foi divulgado nas redes sociais, as doações já começaram a chegar para a instituição. Ainda que o objetivo principal do evento seja arrecadar fraldas para os idosos do Asilo, A assistente social do Monsenhor Rocha deixou aberta a possibilidade de doação de outros materiais. O gasto com fraldas é imenso e onera muito a instituição. Mas a gente abre um parênteses aí. Qualquer doação é muito bem-vinda, tá bom? Uma vez que a gente sobrevive mesmo de doações. Então o que a pessoa quiser doar, a gente recebe de coração e vai nos ajudar muito. O Asilo Monsenhor Rocha é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. É vinculada à Sociedade São Vicente de Paula e se mantém com parte do benefício previdenciário dos idosos e também de doações. Tem muitos idosos que não tem sequer ninguém. Aí a gente pensa, né? O que seria deles? Onde eles estariam se não houvesse um abrigo, um local para estar acolhendo eles? E com isso, né? Infelizmente, a instituição tem o que? Boa vontade. Mas recurso financeiro para estar dando melhor o que eles realmente precisam, uma qualidade de vida de excelência, a gente não tem. Então por isso que está sempre acontecendo eventos em prol da instituição. Então a gente pede que as pessoas participem, que vão se divertir, que a Ana Lígia é uma excelente cantora e que contribua com a gente. A Ana Lígia também adiantou que vai ter um convidado especial, mas o nome é surpresa e só saberá quem estiver assistindo o evento. A live será transmitida no canal do YouTube Ana Lígia Cantora às 14 horas da tarde no domingo. E as doações a gente vai direcionando o doador durante a live, né? A gente vai colocar uns links na tela e a gente vai conversando com o pessoal e conduzindo. Quem não puder assistir a live, mas quiser contribuir com o Asilo Monsenhor Rocha, é só ligar no telefone DDD 33 98885 6733. Mas é claro que prestigiar também o show e ouvir uma boa seleção de samba é a indicação. A cantora já deixou até uma palinha do que vai rolar para deixar um gostinho de expectativa. Não, ele não vai mais depar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho e desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer, entre o amor de um homem, as certezas do caminho. E ele não pôde se entregar, agora vai ter de pagar o coração, ora lá, ele não é feliz.